Música Olá meus amigos, Vic Crushes aqui, eu e o Ribe Neto para o nosso primeiro vídeo do mês de outubro do canal Na Minha Estante e como não poderia deixar de ser, hoje eu trago para vocês o nosso vlog de diário de leitura com todos os livros que eu li no mês passado, em setembro e como podem ver pelo título aqui embaixo, o tema desse mês foram mistérios Tudo bem, eu ultrapassei um pouco no decorrer do mês mas apesar dos pesares, foi muito produtivo e eu espero que vocês gostem desse vídeo e continuem comigo até o final Vamos lá? Oi pessoal, hoje é dia 5 de setembro de 2018 e nessa nossa primeira atualização do diário de leitura eu vim falar sobre o primeiro livro que eu terminei nesse mês de setembro que não foi exatamente do tema que eu escolhi para a leitura desse mês mas que eu ia atrapassear de qualquer forma e tinha que encaixar nesse mês de setembro então foi logo a primeira leitura e eu estou falando de Um Milhão de Finais Felizes do Vitor Martins lançado por aqui pela editora Globo Out que eu comprei no mês passado e sem sobra de dúvidas, eu precisava ler essa história vocês sabem o quanto eu amei 15 dias e quantas expectativas eu tinha com relação a Um Milhão de Finais Felizes e o que eu posso dizer é que o Vitor Martins simplesmente superou todas elas De fato, Um Milhão de Finais Felizes é uma história muito mais madura do que 15 dias e eu acabei me conectando com os personagens de uma forma também muito maior mas o Vitor traz todos os pontos positivos de 15 dias e melhor aqui a narrativa dele continua super fluida mesmo esse livro tendo momentos mais sérios o casal é super carismático mas acima de tudo essa é uma história aqui sobre família e foi muito, 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 muito surpreendente e muito bonito ler essa história e sim, eu chorei bastante no último terço do livro eu acho que eu chorei até gravando a vídeo opinião pra vocês vocês já devem ter assistido eu vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser assistir e sem sobra de dúvidas, o Vitor só melhora com o tempo e isso é muito, muito, muito incrível olha a quantidade de post-it que eu coloquei isso porque eu queria colocar no livro inteiro porque o livro todo é cotável mas enfim, gente, muito, muito, muito bom, muito incrível se você também tá com medo de ler esse livro com medo de que ele não supere as expectativas depois de 15 dias vai na fé porque ele é incrível de verdade e super recomendável mais bookcrush desse ano de 2018 muito bem, pessoal hoje é dia 12 de setembro de 2018 e eu terminei a nossa segunda leitura desse meio-dia mistério que ainda não foi mistério na verdade, depois que eu fiz a minha leitura de Um Milhão de Finais Felizes com a minha amiga Mar e a minha amiga Evelyn eu acabei pegando pra ler o Você Tem a Vida Inteira do Lucas Rocha lançado por aqui para a editora Galera como eu contei pra vocês lá no vídeo de Book Hall esse livro vai tratar sobre HIV sobre três jovens que vivem aqui no Rio de Janeiro dois deles possuem HIV um deles está interessado por esses meninos e o conflito desses três personagens um acabou de descobrir que é soropositivo o outro apaixonado por um soropositivo e um soropositivo já lidando com o vírus no sangue dele há uns três anos e nós temos esses três pontos de vistas e gente, olha só olha as tags pensem num livro de estreia simplesmente sensacional foi o que o Lucas Rocha fez aqui com Você Tem a Vida Inteira eu fui completamente atropelado por esse livro apesar do tema extremamente pesado e até tabu, eu diria o trabalho que o autor fez aqui nesse livro é sensacional ele vai quebrar muitos mitos você percebe que existe uma pesquisa por detrás dessa história é um livro que vai te informar bastante eu fiquei extremamente informado ele vai quebrar muitos preconceitos também com essa história é uma história contemporânea e que não tem um final triste eu não sei se eu posso dizer isso porque pode ser um spoiler mas eu acho que o grande trunfo de você ter a vida inteira é contar a vida desses três jovens dois deles com HIV e que não apelam pro lado catastrófico, sabe? eu achei isso simplesmente incrível e muito respeitoso da parte do Lucas enfim gente, simplesmente sensacional é muito bizarro quando você lê um book crush atrás do outro mas foi o que aconteceu? esse aqui é mais um book crush com certeza eu vou fazer uma vídeo de opinião vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser assistir e se você ainda não deu uma chance pra esse livro aqui conheça gente sério, até a capa depois que você lê o livro faz total sentido e você fica olhando pra capa e fica sorrindo também porque você se lembra da referência da cena simplesmente sensacional, de verdade Oi pessoal, hoje é dia 14 de setembro de 2018 e eu terminei a nossa terceira leitura desse mês foi aqui no Kindle e finalmente foi a minha primeira leitura de acordo com o tema que eu escolhi pra setembro que foram mistérios e o que eu li no Kindle foi o conto O Jantar da Carol Teles a mesma autora do incrível A Mais Bela Melodia diferente da Mais Bela Melodia que é um romance jovem adulto contemporâneo, maduro O Jantar ele vai ter uma pegada muito mais de suspense doméstico nós vamos ver essa história pela perspectiva da esposa dessa mãe de família enquanto está preparando o jantar e ela vai desabafando um pouco sobre a própria vida contando tudo que a levou até ali naquele momento e a gente vai vendo o que vai acontecer a partir desse jantar e é isso que eu posso dizer sobre a história sem entregar muito sobre o conto até porque é uma narrativa bem curtinha mas sério, eu estou completamente embasbacado pelo trabalho que a Carol Teles apresentou aqui o texto dela está muito mais maduro ele está muito mais ácido é um estilo mais pesado um clima mais pesado e foi simplesmente maravilhoso, gente não deu como dar outras notas além de 5 estrelas para esse encontro da Carol e eu acho que tinha que ser muito maior de verdade porque é simplesmente incrível tem lá no Kindle Limiters para quem é assinante vale super a pena ler de verdade e recomendo muito bem pessoal hoje é dia 22 de setembro de 2018 e eu finalmente, finalmente terminei de ler Selva de Gafanhoto do Andrew Smith finançado por equipe da Editora Incrínseca eu comecei a ler esse livro aqui em março se eu não me engano e eu levei esse tempo inteiro para terminar uma história que não tem 350 páginas tive muitos problemas com esse livro achei alguns pontos do Andrew Smith aqui extremamente problemáticos com relação à bissexualidade sem falar que o protagonista é um tremendo de um babaca e as únicas partes de fato divertidas que seriam da infestação acabam sendo ofuscadas por todos esses problemas que o livro traz tanto na narrativa, quanto no protagonismo quanto nas problemáticas enfim, com certeza eu vou fazer uma vídeo-opinião bem ranzinza sobre esse livro aqui vou deixar o link aqui em cima para quem quiser assistir e eu dei duas estrelas para essa minha leitura de Selva de Gafanhotos sendo bem generoso e de verdade, gente é triste, é decepcionante mas não recomendo não muito bem pessoal hoje é dia 23 de setembro de 2018 domingo, acabou de dar meio-dia e eu terminei mais uma leitura desse nosso mês de mistérios aqui do Na Minha Estante e foi o A Cabineta Vermelha do Antônio Alohan lançado por aqui pela editora Avagora e que eu ganhei no clube do livro Masmorra Literária esse livro aqui vai ser uma espécie de romance com mistério e como a capa diz vai se passar em Paris, na França e aqui nós vamos conhecer esse livreiro de Paris e em uma manhã enquanto ele está fazendo a sua rotina matinal saindo de casa para ir tomar café ele acaba encontrando uma bolsa feminina jogada sobre uma lixeira e ele percebe que aquela bolsa não é um lixo em si que ela foi meio que desovada ali por um ladrão e ele acaba pegando essa bolsa e desbravando o conteúdo dessa bolsa ele vai ter um vislumbre da dona que foi assaltada e a primeira cena do livro é justamente a dona dessa bolsa sendo assaltada e encontrando também uma caderneta vermelha onde ela coloca pensamentos e sonhos e desejos e frustrações e a gente percebe que o Laurent vai ficar extremamente fascinado por essa dona tanto que ele mesmo vai tentar achar o paradeiro dela mesmo que tudo pareça impossível e no decorrer dessas 130 páginas nós vamos vendo a tentativa do Laurent de encontrar a dona da bolsa roubada além é claro de termos também o que está acontecendo com a dona da bolsa que foi roubada porque sim, esse assalto vai ter uma consequência muito grave para ela enfim, foi uma leitura muito rápida muito fluida e eu até achava que isso não seria possível pela forma como o Antonin Alohan narra a sua história já que não existem diálogos em si os diálogos estão inseridos dentro dos próprios parágrafos narrativos e não existe nada que indique que é um diálogo, sabe? os diálogos estão ali e você vai percebendo que é uma conversa no decorrer do texto mesmo mas os capítulos são muito curtos no máximo são umas 4 páginas então isso vai te levando muito rapidamente no decorrer da história e apesar de parecer um pouco pretencioso até pela própria narrativa esse é um livro totalmente de extensão da tarde e sim, é muito gostoso de se ler foi muito gostoso de se ler a caderneta vermelha meu único problema foi com relação à tradução do livro pois a Joana Angélica da Vila Mello escolheu deixar algumas expressões em francês colocando a tradução na nota de rodapé só que quando a gente ia ver a tradução eram palavras que poderiam ser muito bem substituídas, sabe? e que foram deixadas em francês únicamente por causa do estilo mas enfim, eu dei 4 estrelas para a caderneta vermelha foi muito gostoso de se ler e agora que eu terminei esse livro mais rápido do que eu esperava vou tentar ler outra coisa bem pessoal, ainda estamos no dia 23 de setembro e eu consegui finalizar mais uma leitura dessa vez aqui no meu Kindle e o escolhido foi um conto de horror nacional que eu achei no Kindle Unlimited que é quando tocam os tambores por Lucas Dallas mas é uma história que vai se passar no sul do Brasil e vai retomar uma lenda que eu acho que a maioria das pessoas já perdeu medo inclusive eu mesmo já perdi o medo dessa lenda mas o trabalho que o Lucas Dallas faz para buscar de novo esse clima de horror que a história traz é simplesmente maravilhoso eu não vou comentar muito sobre essa história porque eu to planejando fazer um Descobertas da Amazon onde ele aparece também teve só um pequeno detalhe assim que me incomodou um pouco ao longo da história, da narrativa mas eu vou contar melhor para vocês no vídeo e sem sobra de dúvidas o texto do Lucas Dallas é muito bem construído ele consegue narrar muito bem a sua história e foi uma grata surpresa nesse mês de mistérios aqui do canal na minha estante muito bem pessoal, hoje é quarta-feira dia 26 de setembro de 2018 e mais uma vez eu acabei fugindo um pouquinho do tema desse mês mas vocês sabem porque eu estou falando da décima edição da revista Fancy da Diana The Mad e da C.S. Pacat lançado lá fora pela editora Boombox e depois do que aconteceu no final do fascículo 9 eu precisava de fato ler essa décima edição mesmo o tema do mês não tendo nada a ver com isso essa décima edição atrasou a revista Fancy sai na metade do mês e ela acabou saindo na última semana do mês então imagina o quanto eu tive que esperar mas eu estou muito feliz porque algo que eu esperava muito que acontecesse entre o Nicolas e o Sage finalmente aconteceu sim, eu estou sendo bastante dúbio nessa minha expressão mas depois do que aconteceu no capítulo 9 eu de fato não estava esperando que tivesse essa reviravolta e acontecesse isso no capítulo 10 mas aconteceu e eu estou muito feliz isso vai dar uma guinada na história com toda a certeza e enfim, gente, eu sou completamente fanático por Fancy eu acho que é até redundante falar qualquer coisa aqui no vídeo de leituras além de leiam, é super divertido já está na décima edição então vocês não vão nem precisar esperar muito e agora eu fico aqui mais uma vez esperando pela décima primeira edição só em outubro agora muito bem pessoal hoje é sábado dia 29 de setembro de 2018 e eu li mais um livro aqui no meu Kindle e foi mais uma história de horror que eu descobri lá no Kindle Unlimited e esse é um romance nacional que já foi muito falado por aqui no Booktube muita gente já tinha elogiado pra caramba e eu finalmente tomei a coragem de ler depois de ver a Carol Telles comentando lá no Instagram sobre o livro e eu estou falando sobre Nova Jaguarara do autor Mauro Lopes esse livro basicamente vai contar sobre uma cidade lá do interior do Ceará completamente assombrada, por assim dizer, por falta de uma expressão melhor e coisas assustadoras e horríveis vão acontecer no decorrer de toda a história dessa cidade tanto no presente quanto no passado eu li esse livro ontem de noite eu cheguei em casa e peguei ele pra ler e meu Deus do céu, gente que livro assustador foi esse? eu fiquei morrendo de medo de verdade eu não conseguia apagar a luz do meu quarto porque já era madrugada e eu me lembrava de tudo que tinha acontecido no livro e sério, eu estou todo arrepiado até agora enfim, com toda certeza ele vai estar presente no nosso Descobertas da Amazon junto com o livro do Lucas Dallas vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser assistir esse foi o livro de terror mais assustador que eu já li na minha vida ele vai mexer com coisas bem pesadas mas é simplesmente sensacional, gente, de verdade a narrativa do autor, a forma como ele conduz a história a forma como ele constrói seus personagens é simplesmente incrível, de verdade eu estou totalmente embasbacado eu dei 5 estrelas e favoritei Nova Jaguarara muito bem, pessoal essas foram as minhas 8 leituras físicas e digitais que eu realizei nesse mês de setembro eu queria ter lido muito mais mas acabou que Selva de Gaflots me atropoleou bastante mesmo assim, ficou um saldo bem positivo e eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo e se gostaram, clica aqui embaixo se gostei deixe o YouTube saber que vocês curtem o conteúdo da minha estande e querem receber mais notificações aqui do canal se ainda não é um Book Crush, seja muito bem-vindo ao canal se inscreva aqui embaixo que eu estou se inscrevendo em algum tempo de novo por aqui eu também estou no Instagram e no Twitter os links vão estar aqui embaixo na casa de informações junto com o meu perfil para o Goodreads e o link de compra de todos esses livros lá na Amazon enfim, vocês já leram esses livros? vocês que pretendem ler esses livros? deixa aqui embaixo os comentários para poder conversar com vocês para conversar com vocês é a melhor parte do vídeo aqui espero que terem gostado pois aqui foi o Henrique Beneto para mais um vídeo do canal no Instante tchau pessoal e até o nosso próximo encontro tchau